Uma mulher de 78 anos morreu ao ser atropelada na Avenida José do Patrocínio, na Vila Xavier, próximo à UPA da Vila, na noite desta terça-feira. Segundo informações, por motivos ainda sem esclarecimento, o condutor de um Hyundai HB20X, de cor branca, atropelou a vítima, que foi arremessada ao solo com violência. Os policiais chegaram no local e o autor, um homem de 38 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool. Em sua declaração, ele disse que tudo foi muito rápido e que a vítima surgiu na frente do veículo sem que ele tivesse condições de evitar o acidente. A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU e socorrida para a UPA e depois transferida para o Hospital São Francisco, onde acabou falecendo. O local foi preservado para o trabalho da perícia e um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O caso foi levado ao conhecimento da delegacia de plantão, onde o boletim de ocorrência foi registrado. A Polícia Civil agora tenta investigar e encontrar imagens de câmera de monitoramento que possam esclarecer esse acidente.